Laiá Laiá, alô galera de Calares! Com vocês, mais uma vez, no bloco do ET! Levanta a mão pra cima e dá um grito E vem comigo no bloco do ET Levanta a mão pra cima e dá um grito E vem comigo no bloco do ET Eu vou pra rua, eu vou Vou no bloco do ET e tô levando o meu amor Eu vou pra rua, eu vou Vou no bloco do ET e tô levando o meu amor Levanta, levanta a mão pra cima e dá um grito E vem comigo no bloco do ET Levanta a mão pra cima e dá um grito E vem comigo no bloco do ET Eu vou pra rua, eu vou Vou no bloco do ET e tô levando o meu amor Eu vou pra rua, eu vou Vou no bloco do ET Tô levando meu amor Eu quero ver Você brincar Você pular Você mexer Sou de colares, a terra do chupa-chupa Eu sou do bloco do ET O Tererê, 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 sou do bloco do ET Vem pra colares Vem pra ir, eu sou Vem pro bloco do ET Levanta a mão pra cima e dá um grito E vem comigo no bloco do ET Levanta a mão pra cima e dá um grito E vem comigo no bloco do ET Eu vou pra rua, eu vou Vou no bloco do ET Tô levando meu amor Eu vou pra rua, eu vou Vou no bloco do ET Tô levando meu amor Eu quero ver Você brincar Você pular Você mexer Sou de colares, a terra do chupa-chupa Eu sou do bloco do ET Eu sou do bloco do ET O Tererê, sou do bloco do ET O Tererê solta o bloco do ET O Tererê solta o bloco do ET Chega junto galera Vem por lá com o bloco do ET Chega lá Levanta a mão pra cima e dá um grito E vem comigo no bloco do ET Levanta a mão pra cima e dá um grito E vem comigo no bloco do ET Eu vou pra rua, eu vou Vou no bloco do ET e tô levando o meu amor Eu vou pra rua, eu vou Vou no bloco do ET e tô levando o meu amor Levanta a mão pra cima e dá um grito E vem comigo no bloco do ET Levanta a mão pra cima e dá um grito E vem comigo no bloco do ET Eu vou pra rua, eu vou, vou no bloco do ET e tô levando o meu amor Eu vou pra rua, eu vou, vou no bloco do ET e tô levando o meu amor Eu quero ver você brincar, você pular, você mexer Sou de colares, a terra do chupa-chupa Eu sou do bloco do ET, o tererê 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 Sou do bloco do ET Vem curtir as maravilhas desta ilha Vem curtir com o bloco do ET Chega junto galera Levanta a mão pra cima e dá um grito E vem comigo no bloco do ET Levanta a mão pra cima e dá um grito E vem comigo no bloco do ET Eu vou pra rua, eu vou, vou no bloco do ET e tô levando o meu amor Eu vou pra rua, eu vou, vou no bloco do ET e tô levando o meu amor Eu vou pra rua, eu vou, vou no bloco do ET e tô levando o meu amor Eu vou pra rua, eu vou, vou no bloco do ET e tô levando o meu amor Eu quero ver você brincar, você pular, você mexer Sou de colares a terra, meu chupa chupa Eu sou do bloco do ET Venha ser reduzido pelo bloco do ET Chega mais galera Vamos lá O tererê, sou do bloco do ET 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 O tererê, sou do bloco do ET